Música 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 Feito Boas pessoal aqui o Dead Eyes Lander Para fazer um vídeo e explicar Como é que vai funcionar a nova série Mode carrera no FIFA 13 Pois é pessoal Para começar Eu vou gravar essa série na PS3, pois é, eu comprei uma placa de captura, já comprei, vai chegar na próxima terça-feira, hoje somos 24, 27, próxima terça-feira 27, assim que a tiver, em princípio vai chegar na terça-feira 27, se tudo correr bem. Assim que eu a tiver, vou começar logo a gravar, vou logo a gravar o primeiro episódio, e pronto, devem estar curiosos por saber com que equipa é que eu vou fazer a série, eu vou fazer a série com o Saint-Etienne em França, exatamente. O Saint-Etienne este ano ficou em 5º lugar, se não me engano, na Liga E, e pronto, o meu objetivo com o Saint-Etienne é realmente ganhar a Liga. O Saint-Etienne, para quem não sabe, é a equipa com mais títulos da primeira Liga Francesa, ou seja, é o primeiro, é o que tem mais títulos, tem 10 no total, está à frente, inclusive, do Marseille e do Olympique de Lyon. Por isso, o meu objetivo é ganhar a Liga, e pronto, eu vou explicar porque é que eu vou fazer a mão de carreira, porque a equipa do Saint-Etienne não chega, é curta para realmente, para ganhar a Liga, tem que realmente fazer transferências, e se fizesse só a Liga, não podia fazer transferências, e por isso seria mais complicado. Mas pronto, os objetivos da equipa é quinto na Liga, e meias da taça, ou seja, da Liga o objetivo vai, na realidade, ser primeiro, e na taça, vai ser, pronto, meias sinais na mesma, não vou mudar esse objetivo. Pronto, basicamente, como é que essa série vai funcionar? Eu vou gravar essa série na PS3, como já tinha dito, e a série vai ser, vai ser, cada episódio vai ser, entre 40 a 50 minutos, com, 4 jogos, jogados, ou seja, jogos que eu simulo, não contam, por isso é que eu digo que vai ser entre 40 e 50, porque, depois vai haver episódios em que eu simulo os jogos e tal, por isso, não sei bem, entre 40 e 50, espero não passar dos 50 minutos, se não fica um bocado pesado demais. Pronto, então é de 40 e 50 minutos, e vai ser 4 jogos, os jogos estão em 8 minutos, tá, 8 minutos cada jogo, por isso dá perfeitamente para fazer 4 jogos, vais 32 minutos, e pronto, e depois o resto fica para estar lá nos menus e tal. Pronto, o que, os episódios, principalmente os primeiros, enquanto não, enquanto não acabar o mercado de transferências, podem não ter os tais 4 jogos, porque, eu posso achar que o episódio já está grande demais, e não ter assim, jogado grandes jogos, ou ter jogado 2 ou 3, mas, por causa do mercado de transferências, ter que acabar o episódio sem isso, pronto, mas, isso é, enquanto o mercado de transferências, principalmente o de verão, estiver aberto, no dia inverno, nem tanto. Pronto, não sei quantas vezes é que vai sair por semana, porque eu de caminho já começo as aulas, e, e, não sei, os horários, por isso, isso vai depender, vai depender, eu quero, eu pretendo acabar esta série, antes de novembro, vai ser difícil, mas, eu vou tentar, vou tentar dar o meu máximo, para realmente acabar esta série, antes de novembro, possivelmente serão episódios semanais, em princípio, quando eu começar as aulas, mas, não sei, se às vezes, um dia ou outro da semana, conseguir gravar um episódio, meio da semana, ou gravar, sei lá, metade um episódio num dia, metade no outro, aí sim, poderão sair mais que um episódio durante a semana, mas, será complicado. Pronto, então, o que é que me faltava dizer, eu vou jogar com o Santa TN, ainda estou, para decidir em que dificuldade é que vou jogar, ainda não sei, estou entre o profissional e o classe mundial, porque, eu não jogo muito FIFA, para ser, para ser honesto com vocês, como podem ver, eu no PES, no PES eu jogo, super estrela, e no FIFA, a minha minha classe mundial, que é o antes do nível mais acima, custa-me um bocado, e, eu tenho medo de, realmente, não conseguir o objectivo no classe mundial, porque, eu não jogo muito FIFA, e o meu tipo de jogo, não, o problema não é, o problema não é, o marcar golos, é defender, custa-me muito defender o FIFA, porque eu estou habituado aos golos um pouquinho mais travados do PES, e custa-me, custa-me bastante, defendendo o FIFA, e é, é, possivelmente, por causa disso, que eu irei jogar em profissional. Ah, mas pronto, eu acho que, que já disse o que tinha a dizer, este vídeo é curtinho, é só mesmo para explicar como é que a série vai funcionar. Ah, dei-me as vós sugestões de jogadores a contratar, a equipa tem 6 milhões para transferências iniciais, ah, mas sempre se pode ajudar o, o orçamento, e, sempre há jogadores que eu vou dispensar e tal, por isso, vamos acabar com mais dinheiro, certamente. E pronto, pessoal, de resto, são as coisas do costume, não se esqueçam de deixar em vós sugestões sobre esta série, nos comentários, não se esqueçam, se gostam dos meus vídeos, cliquem em like, se ainda não se subscreveram o canal, subscrevam, e se conhecem pessoas que poderiam gostar do meu canal, sugiram-lhes, e digam-lhes, ah, para se gostarem de subscreverem. Pronto, pessoal, então daqui do Dead Ice Lander é tudo, espero que tenham gostado, então, até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.